Albert Einstein descobriu que o tempo é relativo. E nós podemos perceber isso de várias maneiras. Para a formação do universo, por exemplo, cerca de 12 bilhões de anos atrás, um minuto é nada. Já para o socorro de uma vítima de infarto, um minuto pode ser a diferença entre a vida e a morte. Você sabia que cerca de 250 bebês nascem no mundo a cada 60 segundos? E que um beija-flor bate suas asas 4 mil vezes nesse mesmo período? No mundo virtual, 60 segundos significam muito. A cada minuto, 600 vídeos são postados no YouTube, mais de 150 milhões de e-mails são enviados e quase 700 mil buscas são feitas no Google. Nossa, o mundo passa por tantas mudanças a todo instante e que um minuto acaba sendo tão importante quanto uma vida toda. Quer saber mais? Então fique ligado! Informação de qualidade em apenas 60 segundos, só aqui na UNEC TV.